Vamos matar uns esquemas aqui, tem uns três, quatro me chamando aqui, peraí. Mas me chama aqui que eu tiro do mundo daí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Consegui aqui, Alessandro, estamos... Opa. Acho que agora vai dar certo. Vou iniciar aqui, tá? Tá bom, show de bola. Só vou encerrar a outra transmissão lá para que não tenha nenhuma surpresa para o pessoal. Agora deu certo, foi um problema no transistor do YouTube aqui mesmo. Acho que o pessoal já está até ouvindo a gente aí, né? Talvez não esteja conseguindo ver ainda a nossa tela. A gente teve um probleminha técnico aí, mas felizmente já conseguimos resolver. Quem quiser participar pode mandar as mensagens ali no chat, já começar a participar. Apesar desses probleminhas técnicos, né? Sempre transmissão ao vivo tem esse tipo de coisa. Agora a gente vai conseguir finalmente bater esse papo aí, né? É uma conversa bastante esperada. Faz tempo que o Olish está com essa parceria com a Ideas, né? Mas a gente não tinha conseguido ainda fazer essa apresentação para a nossa base de clientes, para os nossos colegas, para todo mundo, né? Então, saudar a todos, pedindo novamente desculpas sobre o atraso. Eu sou o Igor Castanho, coordenador de marketing do Olish. Estou aqui com o Alessandro Silveira da Ideas. E a gente vai tentar bater um pouquinho mais reduzido o tempo aí, mas vamos bater um papo sobre tendência em marketplace, estratégia, como aumentar as vendas. E também um pouquinho dessa integração, né? Como é que o Olish e a Ideas podem maximizar o potencial dos lojistas, né? Ao utilizarem a nossa plataforma. Queria dar aí saudação ao Alessandro, que está participando com a gente. Deixar o espaço aberto para você também e falar umas palavras iniciais aí, Alessandro. Pessoal, boa tarde aí. Igor, obrigado aí por me receber aqui. É sempre um prazer estar com vocês. Meu nome é Alessandro Silveira. Eu sou um dos fundadores aqui do Ideas. E a ideia é hoje a gente bater um papo aí como a gente traz mais em voga aí essa integração, essa disponibilidade do Ideas com o Olish. E para quem não sabe, nós somos aqui conterrâneos, né? Estamos na mesma cidade que faz calor, frio, chove e neva no mesmo dia, que faz as quatro estações no mesmo dia. E a gente está aí querendo movimentar um pouquinho mais essa junção que a gente fez aí com relação às integrações, né? disponibilizar mais informações, bater um papo mais sobre como que isso ajuda o seller, né? O que a gente pode falar de estratégia, né? Então, estou 100% à disposição aí. Sempre um prazer estar aqui para a gente poder abrir esse canal aí com o Igor. E de novo, né? Realmente é o que ele falou. Faz tempo que a gente já tem essa integração e faz tempo que a gente está devendo um webinar aí para o pessoal, né? Pois é. Então, vamos bater um papo bem legal aqui. Estou vendo os comentários do pessoal aqui. O pessoal está falando que está conseguindo ouvir bem, né? Algumas pessoas estão falando que está sendo um certo delay no vídeo. Isso continua ou melhorou? Como é que está aí, pessoal? Se quiserem participar nos comentários. O pessoal ali da AgitStore já falou, né? Que tem um delay. Tem. Pelo que eu vi aqui, tem um delay mesmo. Vamos ver se esse delay continua. A gente pode tentar fazer algum ajustezinho técnico aqui de última hora para entender. O pessoal está falando que o vídeo está travando um pouquinho. Estão conseguindo ouvir, de qualquer modo está aparecendo na tela. Aqui, para mim, está aparecendo normal, pessoal. A gente vai podendo dar sequência aqui ao papo. E a gente vai em paralelo trabalhando nisso. Se a gente conseguir aqui identificar o que está causando, a gente tenta resolver. Às vezes a conexão da internet também, alguma coisa assim, pode influenciar aí na transmissão do vídeo, né? Para não ter esse delay aí. Bom. Vamos começar, então? Bom, a gente até separou uma agenda rápida aqui, alguns slides, né, Alessandro? Para a gente bater no papo de como que a gente pode usar os marketplaces aí como um canal para ter mais performance, para ser um vendedor líder, propriamente dito, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Talvez com os slides agora fique melhor de acompanhar também, porque daí não tem tantas pessoas falando, não fica tanta essa transição, né? Então, só me confirmem se os slides estão aparecendo para vocês. Se os slides estiveram aparecendo, acho que a gente vai conseguir tocar tranquilo aí o nosso webinar. Bom, o tema de hoje que a gente separou é técnicas para acelerar de vendas no marketplace, né? Um dos pontos que a gente costuma perceber muito aí para quem trabalha em marketplace é que muitos logísticos acham que o simples fato de entrar no marketplace já é a solução, né, Alessandro? Tem muitos logísticos que acham, ah, eu vou entrar no marketplace, ele tem o canal, ele tem a visibilidade, ele tem toda a reputação e isso vai bastar para o meu negócio sair vendendo para faturar e ter muito mais resultado, né? E a gente sabe que na prática não é bem assim, né? O marketplace, ele é na verdade um ponto de partida, né, ao invés de ser um ponto de destino, né? Entrar no marketplace é o primeiro passo para tomar uma estratégia de aumento de vendas, né? Não necessariamente se você só entrar lá e colocar seu produto, você vai conseguir vender. Para usar a experiência que a gente tem tido aqui no lixo, acho que vocês aí no Ideas também tem bastante cliente que acho que às vezes até entra com essa expectativa, né, Alessandro? E é preciso fazer esse trabalho para que ele não se frustre ao longo dessa jornada, né? Sim, porque você colocar o produto online, você colocou super bem, né? Não é um destino, é um ponto de partida. Você colocar ele em um canal, ele precisa de muito mais do que só estar online. Você tem que agregar uma estratégia um pouco mais substanciada, né, e suportada dentro da tua operação, né? Para você reagir ao ponto final, que eu acho que é dessa cadeia, que é você atender bem o seu cliente, né? Então, colocar o produto online é um pequeno passo diante da experiência que você tem que dar para o seu comprador final. Então, eu sempre falo para o pessoal, se coloque no lugar do seu comprador. Você compraria o seu produto como ele está sendo visualizado, como você está colocando ele online hoje, com o valor que você está pretendendo, ou com a expectativa que você está criando, você está pronto para suprir essa expectativa? Muitas vezes você coloca um produto ali que você não vai entregar no prazo, que você depende de outras funções e outras partes do seu negócio para que aquilo aconteça. Então, sempre é importante que o colocar online venha seguido de uma série de tratativas. Por quê? Eu acredito que o Igor vai passar por isso também ali. É o buy box, é a junção de funções de disponibilidade, de estoque, de qualidade de foto. E tudo isso é muito importante, né? O primeiro passo de estar online regra, muitas vezes, os demais, né? Não adianta você só colocar online ou não adianta você só ter em estoque. É um conjunto de fatores, né? Exatamente. É um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, né? Primeira coisa é tentar quebrar um pouco desses mitos da venda em marketplace, né? Só entrar lá não resolve, se a gente não oferecer essa experiência, não trazer isso que o Alessandro comentou, né? A gente vai dar algumas dicas aqui de onde melhorar, que ajustes que ajudam a trazer um resultado mais rápido, né? Por onde começar uma vez que você entrou no marketplace, né? Depois a gente vai falar de algumas oportunidades que a gente tem dentro de cada marketplace, né? Algumas oportunidades aí que ajudam muitos lojistas a até ter uma crescima a mais, ser como um catalisador para performá-la dentro dos marketplaces. E aí, por fim, a gente fecha falando um pouquinho da integração do Olix e da Ideas e como que essa dupla trabalhando junto, atuando junto, pode ajudar os lojistas a terem muito mais produtividade, performance, desempenho e muito mais, né? É um ponto interessante falar sobre isso, porque sempre que a gente fala em marketplace, a gente precisa quebrar alguns mitos, né? Essa questão do ponto de partida, que a gente já falou, já estressou bastante, né? Outro ponto legal, né? É a questão do preço, né? Hoje tem muito lojista que acaba sendo um pouco mais cético quando a gente fala de venda em marketplace, justamente porque ele pensa que é só guerra comercial, né? Ele pensa que é só uma disputa de preço. Quando, na realidade, o que a gente percebe é que tem muitos outros fatores que ajudam a impulsionar a venda e também fazem diferença e que não restringem apenas ao preço, né? Se você consegue oferecer uma boa experiência, se você tem um bom catálogo, né? Dependendo do canal que você trabalha, se você tem parcelamento, por exemplo, né? Esses são elementos que, às vezes, são tão ou mais relevantes, o próprio frete, né? São fatores que são tão ou mais relevantes para o lojista, para o consumidor, do que necessariamente só o preço, né? Às vezes, ele até aceita pagar um pouco mais caro, mesmo tendo outros vendedores vendendo aquele mesmo produto, se ele confia na loja, se ele tem uma boa experiência, se o prazo é melhor e tudo mais, né? Bom, outro ponto, né? Muita gente acha que, ah, você quer entrar em vender em marketplace? Não, eu vou fazer um contrato direto, ou eu vou usar só direto o meu RP, que tem uma integração, não vou usar um hub, não vou usar alguma outra ferramenta para vender. Só que essas ferramentas, muitas vezes, fazem a diferença, né? Às vezes, você ter alguém ali ajudando a ter uma produtividade do seu catálogo, ajudando a fazer a categorização, né? Atestando que a foto que você está subindo tem qualidade, né? Isso evita muito mais dor de cabeça, e ter alguém que tenha expertise para vender em marketplace, já conhece, já sabe as particularidades de cada plataforma, torna o seu processo muito mais ágil, né? Esse é um outro ponto que a gente enfrenta bastante, né, Alessandro? Muitas vezes, o lojista pensa, ah, não, eu não vou contratar um hub, eu não vou contratar uma ferramenta, eu faço direto, consigo, tenho aqui um caminho para fazer, o meu RP tem integração. Muitas vezes, a ferramenta em si, ela é uma parte da entrega do valor, né? Muitas vezes, a expertise que você traz junto, isso contribui tanto ou mais para a performance daquele lojista dentro do marketplace, né? É, é bem verdade isso, e até o posicionamento do integrador, ou do hub, ou da plataforma de integração, que eu acho que é uma das dificuldades que a gente tem quando alguém pergunta para mim, ah, você é uma plataforma de integração, você é um hub, você é um integrador, e o que a gente é, na verdade, o que nós somos, né, como integradores, eu acho que isso, eu tiro o chapéu aqui de ideias e falo por todos os integradores, a gente tem a obrigação, né, de facilitar a sua operação, né, facilitar a gestão dessa multicanalidade que é obrigatória hoje em dia, onde você precisa ter a organização na ponta da língua ali, ou na ponta da tua cadeia, muito fácil, né, ela tem que ser uma situação que não agregue dificuldade, ela tem que tirar a dificuldade da tua operação, e o integrador, ele existe para isso, ele existe para facilitar essa conexão. Hoje a Olist é especialista em agregar certos fatores para que você, vendedor, tenha sucesso. Ela cuida de muitos fatores que hoje você, às vezes, não passam pelo seu controle imediato, mas ela garante que dentro do canal de venda que ela está atuando, ela vai trazer funcionalidades, não é a palavra funcionalidade, mas vai trazer facilidade de venda e vai entregar para você o que você quer que é venda. Dentro desse processo, o que é Olist espera? Que você reaja na mesma altura, né, e aonde que é importante isso? É importante você ter a facilidade de emissão da nota, de processualizar o seu estoque, cuidar de tudo isso, e aonde um RP, muitas vezes a gente está falando de um RP que existe desde os anos 80, né, é um conceito que existe há muito tempo aí. E ele foi criado para funções contábeis. Um integrador, que é o que a gente briga muito aqui dentro de casa, é o seguinte, o integrador tem que trazer mais facilidades. Gestão de foto, gestão de descrição, gestão de título, gestão de SEO em algumas plataformas, facilitar a gestão do seu produto, né, facilitar a reação a um poder de venda que uma Oliste traz. Mas não adianta nada você receber essa venda e você demorar para processar essa venda. Então, o objetivo e a obrigação de um integrador é facilitar, é fechar esse gap, na verdade, para que você possa operar da forma mais rápida, menos fricção possível, né. Exatamente, né, e isso entra num outro ponto que a gente sempre traz para a mesa também, é de que o Marketplace hoje em dia, ele não é mais um espaço de concorrência azul, um oceano azul, né, que a gente fala, né. Não é mais aquele espaço livre de concorrência, em que você vai colocar seu produto e não vai ter nenhum competidor, basta instalar que você vai ter resultado em vendas. Aqui a gente traz esse exemplo que traz isso bem, mostra isso bem, né. Quando você procura, por exemplo, a palavra iPhone no Marketplace hoje, você tem aí 30 mil resultados num canal, 40 mil resultados no outro, 100 mil resultados no outro, né. Claro que aqui tem a capinha do iPhone, o carregador do iPhone, tem vários acessórios, enfim, o que ajuda a aumentar esse número, né. Mas o que esse exemplo aqui traz, né. Como que um lojista hoje, que está nessa categoria, vende o iPhone ou vende um produto com relato, como que ele consegue se destacar nesse mar de nomes aqui, nesse mar de resultados, né. As ferramentas, a inteligência, a expertise, tudo isso ajuda, né, mas não resolve sozinho, né. Tem caminhos e tem estratégias para você se destacar, né. E a gente já queria começar a entrar aqui em alguns desses elementos que ajudam a fazer essa performance, a fazer essa diferenciação, né. O primeiro que eu gostaria de destacar, que eu acho que é bem importante, é o próprio anúncio, né. E o anúncio a gente resume ele em quatro elementos, né. Que é o título, a descrição, a foto e a categorização daquele anúncio, né. Se você conseguir fazer esses quatro elementos, você já está aí um passo à frente da maioria do mercado, né. Tem estudos de mercado que falam hoje em dia que nesses quatro atributos aí, tem um estudo de mercado que é o EKI, que é o E-Commerce Quality Index, que é um estudo da Letty Digital, que eles falaram, se a gente fosse dar uma nota de 0 a 10 para o catálogo brasileiro, o catálogo brasileiro, na média do mercado, nem passaria de ano, porque não consegue oferecer, a média seria abaixo de 7, abaixo de 6. Porque não consegue ter uma boa foto, não consegue ter um bom título, às vezes a descrição não tem uma qualidade tão boa, a categorização não está errada, enfim. Não tem detalhes ali na página de anúncio, né. E tudo isso limita muito o processo do consumidor achar aquele produto, né, em primeiro lugar, e a experiência de compra, né. Se às vezes o título está estranho, a descrição está falha, a foto está na resolução baixa, a tendência é que aquele consumidor fique em dúvida sobre aquele produto e desconfie até da credibilidade dele, né. E aí as consequências podem ser bem ruins para o lojista, porque ele vai deixar de vender, né. E aí às vezes ele deixa de vender e ele volta a achar que o problema foi a plataforma que não ajudou, que o sistema é ruim, esse tipo de coisa, né Alessandro. É, isso é uma das coisas que eu gostaria muito que tivesse muito mais alto na priorização do vendedor, né. Eu acho que eu tenho essa experiência também de vendedor, a gente tem uma operação de e-commerce, foi onde a gente nasceu, na verdade, né. E quando a gente começou a prestar mais atenção nisso, como levar isso para casa e fazer a lição de casa, né. Eu tenho que descrever o meu produto melhor, eu tenho que atender a essa expectativa, né. É o que o Igor falou, a gente pode perder uma venda, pode perder uma oportunidade, porque não fez descrição, não fez o básico. Isso que você mencionou antes é super interessante, se comparar um pouquinho lá fora, de quão a sério é levado o catálogo, de quão a sério é levado o norteamento, né, de informação do produto. Isso pode, a gente tem aqui visões de um espectro bem amplo, de quem tem a mesma linha de produto aqui dentro, e uma pessoa que faz fotos diferenciadas, faz um pouco mais de descrição, leva o cuidado de colocar desenhos técnicos, alguma coisa nesse sentido, quando o produto requer esse tipo de coisa, obviamente no iPhone ele leva um pouquinho de diferença ali em outros quesitos, mas a diferença aqui é gritante. A gente fez alguns estudos dentro de casa aqui, com o mesmo EAM, a gente tem buscado um pouquinho desse tipo de informação, e a gente vê que é gritante. Quem trata isso de uma forma mais séria, e quem pega o mesmo EAM e trata ele como se fosse um catálogo recebido do produto do fabricante, e sobe ele. Ao mesmo tempo, que todo mundo vai falar ali, e fala, puxa, mas isso requer tempo, isso requer trabalho. E é onde eu falo para vocês, bem-vindo ao mundo do e-commerce. Não é mais o que era 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, ou mesmo 2012, 6, 7 anos atrás, onde você só colocava online e vendia. O nível de competição é muito alto. E cada dia que passa, você vai ter mais competidores, mais profissionalização, mais dificuldade de manter as suas vendas, e os detalhes é que vão fazer a diferença. Eu não sei como fazer isso quando a gente fala com alguém que vem para a gente aqui no Ideias e fala, olha, eu queria muito vender mais rápido, vender mais, ou aumentar a minha venda. E a gente pega um catálogo que precisa de muita tratativa. explicar o básico, olha, você precisa primeiro organizar o seu catálogo, organizar os seus kits, organizar os produtos que devem ser vendidos junto com esse produto, preparar todo o desdobramento em volta dessa informação. E muitas vezes a gente vê que a gente está falando com uma pessoa que está com tanta pressa de vender, que ela não processou a informação. Ela vai desconsiderar isso, ela vai perder a dura pena, depois ela ter duas ou três cicatrizes, de que o catálogo é uma das coisas mais essenciais. A sua vida de comércio, a sua vida de vendedor, de comerciante, é o catálogo, é o produto. Esse é um ponto bem legal que você trouxe, né, Alessandro? Que às vezes o ímpeto, não, eu quero chegar vendendo, eu quero botar o produto online logo, eu vou anunciar e tudo mais, às vezes pode ser um tiro no pé, justamente por causa disso. Até uma questão que a gente estava discutindo aqui um pouquinho antes da transmissão, né? Hoje é muito difícil, dependendo do marketplace que você trabalha, por exemplo, você ir lá no próprio marketplace depois que o anúncio foi publicado e fazer uma edição nesse anúncio, né? Até por questão da estrutura de buy box, que é o que a gente vai falar agora e tudo mais, né? E às vezes o lojista vai lá, corre e faz um anúncio que não está numa qualidade tão boa, consegue até publicar esse anúncio, mas aí ele não consegue ter uma performance em vendas. Por quê? Porque se ele tivesse, talvez, afiado um pouco mais o machado, parado, pensado, né? Visto as boas práticas de título, que é um tamanho adequado, né? Que é um título muito longo. Visto as boas práticas de descrição, essa sim precisa ser mais longa, né? Pode passar aí de 300 caracteres, no mínimo. Visto os critérios de foto, quer ter fotos mais completas, mais detalhadas, com fundo branco, com uma boa resolução, com vários ângulos, né? E pensado na categorização desses produtos, né? Garantir que esse produto vai ser publicado dentro do lugar certo do marketplace, né? Com os atributos. Que a hora que o consumidor vai lá colocar os filtros, ele encontra esse produto, né? Até porque, hoje em dia, esses elementos estão aqui no que a gente está trazendo de buybox, né? Eles influenciam a buybox também. A qualidade do catálogo também influencia a buybox, né? Estar no marketplace, vender em marketplace, é também pensar em posicionamento e pensar em buybox, né? Ter um anúncio publicado no marketplace não significa nada se ele não está aparecendo para os consumidores, né? E aí a gente volta para a questão do preço, né? Muita gente acha que buybox é só preço. E o ponto que a gente sempre frisa, enfatiza, é que não, né? Hoje em dia, a buybox, dependendo do canal, ela tem mais de 20 fatores, né? A gente traz alguns aqui para a mesa que sempre é bom lembrar, né? O frete, o valor do frete, o prazo do frete, né? É um produto que o frete é caro, que o envio é caro, demora para ser enviado, né? Outro, o fator é o estoque, né? Você está com um produto anunciado, você tem profundidade de estoque, você tem 50, 100 unidades de estoque anunciadas, né? Por que o canal vai dar um destaque para um lojista que, às vezes, não tem uma profundidade de estoque tão grande, né? Porque vai esgotar rápido, vai dar uma ruptura, vai ter uma quebra e tudo mais, né? A reputação daquela loja, né? Então, é uma loja que tem bastante avaliação, não tem. Alguns marketplaces trabalham com as medalhas, por exemplo, né? A opção de pagamento que você oferece, tem parcelamento? Não tem e tudo mais, né? A própria questão da buybox regional, que é uma coisa que está surgindo agora também, né? Então, o lojista mais perto do competidor tende a levar a venda e tudo mais, né? Então, levar em conta esses elementos, ter isso no radar para gerir a buybox é um ponto importante porque vai trazer a visibilidade, vai trazer a venda, né? E esse é um trabalho contínuo, né? O lojista tem que voltar a trabalhar, ajustar, mexer, fazer melhorias e tudo mais, né? Então, esse é um ponto importante. Até a gente não explicou um pouquinho da dinâmica no começo, né, Alessandro? Mas eu acho que o pessoal pode ir fazendo perguntas e a gente vai falando no meio do processo também. Não precisa esperar até o final para interagir, né? Ah, com certeza. Já teve até uma pergunta que o pessoal da MGP Imports falou de fotos, né? Ah, mas na B2W já vem as fotos e no list também? Como alterar, né? Aqui é um ponto importante. Se você está trazendo um produto que é inédito, que não é vendido, por exemplo, na B2W, a foto que vai pôr é a sua. Você que vai escolher a foto que você vai pôr, né? Então, você precisa ser muito diligente e responsável nesse processo, né? Trazer uma boa foto, trazer uma variedade de fotos e tudo mais. Se já tem as fotos lá, aí você tem que pensar em outros elementos que não estão, talvez, tão relacionados ao catálogo, né? Aí entra muito forte a questão da Vibox, por exemplo, né? Ah, como é que está o teu frete? Como é que está o teu volume de estoque? Como está a reputação da sua loja? As opções de pagamento e tudo mais e por aí vai, né? Quer trazer mais algum elemento sobre essa questão da Vibox, Alessandro? Alguma coisa que você acha que vale a pena lembrar o pessoal e tudo mais? É, eu acho que o que o meu GP falou ali é importante também, né? A gente tem essa limitação quando você está já agregando um produto que já existe lá e isso realmente é importante. Não tem como, você não vai manipular suas fotos ali, mas você tem a situação de que tendo esse catálogo sob controle seu e cuidando dele, você sempre vai ter um marketplace ou uma situação que você vai precisar atender, né? Existe uma evolução, hoje no Brasil você tem uma evolução ainda muito pequena do e-commerce comparado com o volume total de venda do varejo e isso faz com que novos canais apareçam com grande frequência. Então, você se preparando somente para estar na B2W você vai deixar uma parte importante da sua estratégia na mão da B2W se você vende um produto de combate. Onde você vai possivelmente em algum momento da sua jornada de e-commerce ter que atender um novo marketplace onde pode virar de cabeça para baixo o teu catálogo que é não aceito mais foto com fundo branco, eu preciso de foto em uso. A gente já encontrou esse tipo de problema e isso às vezes cai por terra quando você não se prepara para isso, né? Obviamente tirar fotos em uso é uma coisa bem mais difícil você não é qualquer um que pode fazer tem uma série de coisas mas você não relaxar vamos dizer assim porque as fotos hoje vêm através de OEAN e já tem um match e sim ter o catálogo sob controle por quê? Você vai vamos supor que você cresça você tem e é esse o caso você tem que crescer você precisa responder a pergunta sobre esse produto você tem que ter a tua própria equipe capaz de buscar informações e capaz de utilizar esse catálogo para responder até dúvidas técnicas quem vende peças isso é muito comum se você organiza isso num único ponto diminui aquela correria meu Deus o que essa peça realmente faz? Você pode trazer uma pessoa muito você pode agregar pessoas na sua operação e fazer com que elas saiam utilizando um catálogo master de informação não só para publicar mas para responder dúvidas de pós-venda do seu cliente que dependendo da situação sempre vai ter ele até comenta ali por exemplo a descrição não tem como alterar reforça isso que a gente falou então já que não tem como alterar a primeira descrição que você vai fazer é a mais importante você tem que se empenhar nisso gastar tempo nisso não ter tanto esse ímpeto para vender se você está vendendo vai entrar num novo marketplace por exemplo que é esse exemplo que o Alessandro trouxe o mercado está se consolidando tem outras opções e tudo mais você vai precisar criar uma nova descrição você vai precisar trazer um catálogo você vai precisar subir seu produto lá então por que você já não faz isso com um nível de qualidade uma diferenciação e tudo mais por outros casos em que já foi publicado daquele jeito tem outros elementos que você consegue trabalhar você também não pode ficar refém disso ah não a descrição já está lá eu não vou conseguir vender esse produto por causa disso não vamos tentar trabalhar outra parte pensar um pouco mais em condição de frete ou tentar trazer esse produto de uma maneira diferente na forma de um kit por exemplo daí você gera um novo end você gera um novo cadastro gera uma nova publicação então existem maneiras de contornar isso por isso que a gente coloca aqui também que a questão da webbox é um trabalho contínuo não é uma coisa estática que você faz uma vez e para é um processo contínuo que tem essas variáveis tem esses elementos e isso acaba sendo bastante importante aí nessa jornada só para adicionar ali o processo de você cuidar do teu catálogo ele não é talvez a gente está simplificando falando muito em foto e descrição mas esse processo de você fazer o grooming fazer o embelezamento do teu catálogo ele serve para uma série de eu conheço alguns aqui que passaram a precificar melhor o produto depois que ele começou a gastar mais tempo melhorando disponibilidade de foto melhorando descrição melhorando uma referência geral dele dentro do catálogo entendendo passando muito mais tempo vamos dizer assim com a informação do produto talvez eu não consegui explicar isso em detalhe mas é assim quanto mais tempo você passa com o seu catálogo eu conheço pessoas que tem aí 7 mil, 8 mil SKUs e quanto mais tempo ele passa com o catálogo dele mais tempo ele começa a precificar acompanhando a concorrência de uma forma mais eficaz tirando proveito de uma situação que o mercado deixou de cobrir tivemos dias dos pais agora a gente acompanha muito o processo de pessoal que vende ferramentas aqui e por incrível que pareça ele precifica muito no feeling acompanha o mercado vamos dizer assim ele passa muito tempo estudando oferta ele fala puxa eu tenho uma prateleira de produto lá que pode ser de combate nessa situação aqui então o que que acontece quanto mais você tenta enriquecer esse catálogo mais você vai tentar ver o que que está acontecendo com concorrência o que que está acontecendo com quem vende o mesmo produto e como que você utiliza suas armas você pode ter um produto que você fez uma compra e ele já passou do tempo de ser vendido você pode na verdade executar uma uma queima de estoque você pode se beneficiar de algumas outras coisas você pode precificar teu produto melhor você pode se antecipar alguma queda de preço por quê? porque você está toda hora revendo a tua curva A revendo a tua curva que mais gera informações que mais gera vamos dizer assim outputs do seu catálogo então quanto mais tempo você passar com isso vendo fotos o que acontece também é o seguinte alguém que quem mexe com moda quem mexe com produto de maior consumo essas fotos você percebe que todo mundo usa as mesmas vez por outra você percebe que alguém mudou alguém foi lá e teve o cuidado de tirar uma foto diferente começa a performar melhor deixa eu ver se eu faço a mesma coisa tirando claro o que o MGP falou ali de que está tudo travado aqui mas isso tudo faz com que peraí por que ele mudou a foto por que ele mudou o preço o que está acontecendo essa linha vai acabar é o que eu vejo esse pessoal de ferramentas fazendo peraí se essa foto mudou é porque alguém está com alguma segunda intenção nesse produto algo aconteceu então você começa a ter leituras diferentes que não só foto e descrição vão te trazer mas sim leituras de estratégia que você é como você tentar como uma criança que vai falar a primeira palavra quanto mais você fala com ela mais rápido ela vai aprender a primeira palavra é mais ou menos isso talvez tentando simplificar a coisa aqui e tem elementos do catálogo que sempre vão ser dinâmicos um clássico que a gente sempre fala aqui para os lojistas do list por exemplo é o preço de pressupor parece que é uma questão trivial mas ele faz parte do catálogo também ele vai estar ali na apresentação do produto e as vezes o simples fato se você preenche o preço de pressupor você já cria uma ancoragem na cabeça do consumidor já consegue transmitir um pouco mais a questão do preço do valor de que aquele valor é competitivo e tudo mais as vezes isso ajuda a aumentar a conversão então por mais que as vezes você não consiga fazer outros ajustes e ter esse repertório e tudo mais já ajuda você a ir fazendo pequenos ganhos incrementais que no longo prazo vão aumentar a sua taxa de conversão a sua performance e tudo mais então sim tem caminhos para conseguir ter essa visibilidade com certeza para a gente dar sequência aqui às perguntas do pessoal antes de falar de campanhas a Liane Almeida também perguntou como fazer uma descrição relevante para os produtos existem palavras-chave como isso funciona o que é um ponto importante hoje quando você faz uma descrição ela nada mais é do que um trabalho de SEO de otimização para o Google otimização para os mecanismos de busca então o que uma descrição precisa ter primeiro precisa ter palavras-chave relacionadas ao produto sim mas precisa ter também um texto que seja interessante um texto que responda possíveis dúvidas daquele consumidor não na forma de pergunta e resposta mas aquele consumidor quer saber se um determinado produto é a prova d'água ou não por exemplo isso precisa estar na descrição precisa saber alguma noção de dimensão daquele produto ou você põe isso na tributo ou você põe na descrição precisa saber qual é a edição daquele produto livros por exemplo é a primeira edição a segunda edição que ano foi publicado quantas páginas tem esse tipo de coisa você consegue trazer na descrição por que? até teve uma outra pergunta ali que o pessoal falou sobre as perguntas quando o cliente manda uma pergunta para interagir e tudo mais nem todo marketplace tem essa opção de pergunta então se você não responder a dúvida do seu consumidor na descrição e ele não tiver como fazer a pergunta para você existe uma chance grande de você perder a venda porque o consumidor vai ficar na dúvida não vai confiar e tudo mais então a descrição completa é aquela que traz palavras-chave relacionadas ao produto sim mas tem um texto interessante ela é completa então não pode ser uma descrição de uma frase muita gente tem preguiça uma descrição no mínimo teria que ter no mínimo uns 300 caracteres seria o mínimo do mínimo não ser uma descrição excelente ainda trazer todos esses elementos e ter uma excelência gramatical em último caso também fazer uma descrição que tem um erro de português um erro de concordância isso é uma coisa que pode comprometer muito a credibilidade do canal a credibilidade perante o consumidor também é importante entender que a descrição o título e tudo mais tem regras que são regras meio genéricas mas que aplicam-se a todos os canais então não colocar o link do seu site cuidar com termos de baixo calão cuidar com caracteres especiais que você vai colocar isso pode limitar sim a publicação do seu produto dependendo do caractere você não vai conseguir ter a aprovação desse produto enfim tem vários elementos aí que ajudam a fazer essa descrição se vocês quiserem depois tem inclusive no blog do lixo enfim tem materiais que falam só sobre descrição que vocês podem conferir para fazer esse processo de otimizar a descrição tá bom indo um pouquinho adiante outra forma aqui de você ter performance e desempenho em venda é participar das campanhas dentro dos marketplaces não é uma estratégia que vai pautar sempre a sua modelagem de venda no marketplace então você não pode ter um modelo de venda em marketplace só focado em campanha mas às vezes você consegue se você tiver um bom produto um bom preço um estoque entrar sim na campanha o que é uma campanha? é você ter um produto de destaque na capa do marketplace por exemplo uma ação de e-mail marketing daquele marketplace ter um destaque nas mídias sociais daquele marketplace ou ele fazer uma campanha de adwords por exemplo para você daquele produto ou dependendo do produto se for uma qualidade boa um estoque profundo de repente você consegue até uma campanha de TV daquele produto os marketplaces por exemplo tem um marketplace que tem o seu próprio canal de TV e isso gera um impacto muito positivo em venda mas não é uma coisa para qualquer lojista exige competência competitividade ter preço ter produto ter estoque ser um bom lojista não é uma coisa que vem de primeira mas isso sim pode ajudar a catalisar as vendas dos lojistas também é um outro elemento bem importante para a gente ter na conta também e criar as próprias campanhas também hoje a gente tem várias sazonalidades no mercado várias datas boas de venda o lojista de repente pode fazer uma análise do portfólio dele identificar bons momentos para vender aquele produto que é o que você comentou esse exemplo do lojista que você trouxe às vezes o lojista mesmo pode criar as promoções dele fazer descontos colocar os descontos no marketplace independente de uma ação promocional de um marketplace específico isso é parte de você poder jogar um jogo mais sério vamos dizer assim você tem também assim que você desenvolver capacidade de investimento gastar com o seu catálogo então você fazer esse tipo de movimentação exposição do seu produto você poder mostrar isso de mais de uma forma você não simplesmente ficar refém dessa subida online você coloquei online e já fiz meu trabalho não realmente é necessário você poder gastar um pouco mais não só de tempo mas também de capital dependendo do seu produto claro de margens isso é muito é uma teoria um pouco frágil dependendo do que você trabalha mas você podendo investir em ads é uma das coisas que faz também uma grande diferença participar disso a gente tem hoje é um dos formatos de diferenciação que a gente vê o pessoal quem sabe utilizar bem isso tem aí um retorno muito maior e às vezes o pessoal fica com receio de fazer esse investimento porque não sabe o real retorno disso isso muito porque cada marketplace hoje você não tem uma receita exata para cada marketplace cada marketplace tem uma forma de tratar o ads alguns estão aprendendo agora outros já tem mais tempo os retornos são diferentes mas é sempre importante você estar aberto a ter um volume de venda excepcional com o tipo de produto e você não quer perder é importante que certa margem daquele produto seja retornada em ads isso não tem como você fugir isso é muito importante você agregar dentro do teu da tua estratégia de venda perfeito perfeito esse é um ponto bem importante também bom já caminhando aqui um pouco para a reta final para a gente focar só nas perguntas falar um pouquinho da integração do list da ideias e tudo mais esse é o outro ponto que eu trouxe para vocês que é o de boas ferramentas como que boas ferramentas uma gestão eficaz tudo isso contribui também para ter uma performance interessante adequada nos marketplaces hoje em dia um dos grandes diferenciais para você performar bem no marketplace é ter uma boa gestão porque isso vai trazer agilidade e otimização de custo então se chega um pedido você consegue emitir a nota rápido processar gerar LP imprimir pôr na caixa e mandar você reduz seu prazo operacional você se torna mais competitivo perante o consumidor final porque você vai conseguir reduzir o prazo de envio daquele produto e isso pesa sim para o consumidor se você consegue ter uma operação enxuta otimizada com softwares que ajudam você a ser mais ágil você precisa de menos gente para fazer menos trabalho braçal você consegue automatizar mais processos isso reduz seu custo e você pode reverter isso no preço de venda do seu produto também você consegue praticar preços mais competitivos também então essa é muito a lógica dessas ferramentas se você tem uma operação organizada usar as ferramentas adequadamente você consegue fazer isso e por isso que a gente acredita muito nessa dupla que é o list de ideias justamente para você ter toda essa produtividade então você vai ter mais recursos para vender em marketplace vai ter uma gestão centralizada você consegue usar toda a reputação e credibilidade do list para vender nos canais você consegue automatizar tarefas como gerir seu catálogo dentro da ideias para o chapo list atualizar estoque enfim muitas outras possibilidades de recursos que você tem para tornar esse processo muito mais eficaz a gente tem casos de lojistas que usando essa dupla estão conseguindo performar muito bem estão tendo resultados bem interessantes pois é a gente está aqui hoje com aquilo que eu falei no começo da conversa a gente tem uma a gente preenche um gap hoje que é que é praticamente um dos maiores desafios ali que é a logística processual que é a otimização da tua capacidade de processamento de pedidos hoje você tem muito gasto de tempo muito gasto de esforço muito gasto de capacidade com processos que você poderia estar otimizando muita gente sonha em emitir nota fiscal automática não é a solução ideal porque hoje você tem uma série de situações com nota fiscal que lá não pode ser emitida automática não recomenda emissão de nota fiscal automática mas você tem uma série de coisas de pormenores ali em volta de uma operação desde você selecionar o pick list imprimir buscar esse produto fazer o faturamento dele correto imprimir etiqueta agregar tudo isso numa sequência onde você cria pequenas áreas especializadas dentro do teu armazém ou dentro da tua operação eu conheço operações com 40, 50, 100 pessoas e eu conheço operações com 2, 3 pessoas e o que eu sempre vi dando muito mais resultado para que você tenha o produto na mão do seu cliente o mais rápido possível é você especializar essas pessoas você ter alguém fazendo somente pedido alguém fazendo somente faturamento alguém fazendo somente resposta para cliente e essas pessoas tendo um lugar onde toda essa informação ela congrega de alguma forma ela se comunica de alguma forma uma com a outra um produto faltou na sua prateleira isso ninguém quer mas quando ele falta que é a pior coisa do mundo uma venda sem produto muitas vezes você consegue reagir a isso de uma maneira mais eficaz buscando esse produto com um parceiro seu entrando em contato com o seu cliente explicando para ele que haverá um delay pequeno mas você vai conseguir resolver do que você demorar para conseguir se comunicar eu já vi operações com três pessoas dentro de 20 metros quadrados que elas não conseguiam se comunicar que é a coisa mais maluca do mundo o cara vendia bastante então a organização básica que é o que a gente faz hoje aqui junto com o pessoal que atua na ULIST é você ter sequenciamento você passar por um estudo que a gente faz aqui um pouco da experiência que a gente trouxe do nosso e-commerce um pouco do que a gente vê acontecendo com todo mundo e é onde as pessoas mais erram que é o processualizar que é o facilitar que a informação está disponível onde ela deve estar disponível exatamente então esse é um ponto bem relevante então fazer um resumo aqui do que a gente discutiu hoje em dia você ter uma boa organização é fundamental para esse processo funcionar como que a gente pode se organizar o que é um bom planejamento a primeira coisa é não agir de véspera não agir de impulso pensar nas principais datas de venda do varejo pensar nas sazonalidades dia dos pais já está aí já passou mas e dia das crianças daqui a pouco já está em Black Friday final do mês de setembro a gente já vai começar a não poder mais subir os preços por causa da questão de controle de preços até a Black Friday 90 dias antes da Black Friday enfim depois vem as vendas de Natal então entender essa sazonalidade se preparar com o preço com o produto preparar a operação da empresa para dar conta de toda essa turma de todo esse volume isso é bem importante também outro ponto é a questão de agir como um lojista profissional então estar bem relacionado com os canais ser relevante ter uma boa reputação agir como um lojista profissional ter bons recursos de ponta boas plataformas ferramentas que gerem a produtividade tudo isso contribui muito para ter um sucesso e uma boa performance nas vendas em marketplace bom eu não quero me estender muito mais aqui acho que o pessoal tem uma sede de perguntas quer participar quer entender um pouco mais da integração também deve ter coisas mais pontuais então acho que a gente pode reservar esse final para abrir e falar um pouco sobre isso quem quiser saber mais informações a gravação do webinar vai estar disponível tem os canais do Oliste nós vamos estar lá no Mercado Livre Experience tem os canais da Ideres a Ideres vai estar lá também né Alessandro então se quiser fazer um fechamento do que a gente discutiu hoje chamar um pouco para os canais da Ideres daí a gente fala um pouco mais abre para as perguntas fala da nossa integração e tudo mais também show de bola a gente vai estar lá Mercado Livre Experience a gente vai estar com o webinar aqui também gravado no nosso canal do Youtube a gente também vai fazer um pouquinho mais de divulgação para quem perdeu mas a ideia é a gente trocar mais esse tipo de informação fazer essa troca aí mais vezes conversar um pouquinho mais aí com o pessoal também para ver o que que está acho que é sempre interessante um momento legal desse final agora a gente entender o que que está faltando para vocês operarem melhor o que que vocês estão buscando o que que o pessoal está querendo fazer para a gente poder tentar cumprir com o nosso papel aqui pelo menos do nosso lado aqui que é muito mais de criar soluções ali né hoje a Oliste é um canal muito forte e o nosso o nosso objetivo aqui é criar soluções o nosso objetivo é facilitar a vida do seller então acho que é legal a gente ver um pouquinho do que que falta do que que o pessoal está buscando um pouco de experiência ali e responder algumas perguntas aí que é bem legal perfeito então vamos aproveitar esse finalzinho aqui para a gente fazer essa interação quem quiser ir participando e trazendo aí as suas perguntas desde já eu já agradeço aí o Alessandro pela participação por trazer o insight por topar falar com a gente aqui né para a gente ter essas discussões e que seja a primeira de várias né que a gente tenha muitos outros webinars aí outras discussões outros espaços para a gente trocar e trazer informações aí para o público que quer vender em marketplace quer aumentar as vendas enfim quer performar melhor pessoal que quiser fazer perguntas pode enviar as perguntas ali no chat mesmo a gente está monitorando né e vamos respondendo aqui em paralelo enquanto isso a gente já pode ir saudando ali o pessoal né a Liliane Almeida que agradeceu a questão das perguntas do catálogo como fazer uma boa descrição né o pessoal da Erfol comércio ali perguntou na questão eu tenho vários modelos com o mesmo AN e não consigo cadastrar outros modelos somente um produto né eu imagino que seja a questão de match de código de barras que é uma coisa que a gente tem aqui no Olist né precisa entender se todos esses produtos comportam o mesmo se todos eles comportam o mesmo código de barras realmente né ou se são produtos que exigem vários códigos de barra né tem esse ponto também a lógica do código de barra é que ele considera as variações do item cada um tenha o seu próprio código de barras né se você quer colocar vários produtos por exemplo com uma variação alguma coisa assim isso não é possível na plataforma do Olist hoje a gente compreende essa necessidade compreende que isso é importante mas hoje a gente não tem esse recurso nosso time está trabalhando para isso posso inclusive levar novamente essa sugestão esse seu comentário aqui para eles mas hoje não é possível tá bom aqui o pessoal da MGP Imports falou de performance do Olist também né ah gostaria de ter um volume maior de vendas no Olist mas não consigo tem o preço estoque bom eu vou deixar anotado aqui o nome da sua loja pessoal da MGP Imports vou procurar com a nossa equipe aqui para entender o que pode estar limitando aí a performance da sua loja às vezes alguma particularidade do catálogo alguma coisinha assim vamos tentar entender o que está acontecendo o nosso objetivo a nossa missão vai fazer com que todos os nossos lojistas vendam, performem bem e tenham um bom desempenho então a gente vai tentar entender aqui o que aconteceu tá a Tereza Muniz está perguntando quando o Colist receberá sellers lojistas sem pagar a taxa de integração vários pontos aqui importantes a primeira é que o List não é integrador o List é um canal de venda hoje a gente tem os marketplaces aí como principal meio para gerar essas vendas para o lojista a gente não paga então a gente não cobra nenhuma taxa de integração o que os lojistas pagam é uma mensalidade para fazer uso da plataforma o que ela deve estar perguntando é sobre um teste que a gente fez sobre uma possibilidade de utilizar o List pagando uma comissão mais elevada sem pagar o valor da mensalidade esse é um recurso que não está disponível hoje para os lojistas foi feito em teste e não está disponível então hoje para utilizar o List a gente tem algumas opções para se pagar com diferentes níveis de comissão e tudo mais a nossa comissão também é a partir de 18,5% dependendo da categoria a gente consegue flexibilizar isso também tem relação com as outras opções de preço e mensalidade então usar o List sem custo hoje não é uma opção não está disponível vamos fazer algumas perguntas mais genéricas até para o Alessandro participar também ele perguntou ali se tem integração com quantos marketplace vamos falar da Idéria primeiro quantos marketplace a Idéria tem integração hoje Alessandro olha eu já estou com a Idade meio avançada então para eu te dizer sinceramente eu meio que perdi as contas um pouco são vários é muito a gente está com os principais marketplaces a gente está com a Olista a gente está sempre expandindo até em alguns nichos até um pouco de construção a gente está olhando agora ultimamente mas a estratégia básica de que um seller precisa vamos dizer assim que são todos os principais canais que é vamos dizer assim a curva 10 os top 10 na verdade a gente já está presente e a gente também faz todo um agregado de plataformas de e-commerce cobrindo a estratégia do seller de que eu quero estar presente não só em marketplace mas eu quero começar a cuidar do meu catálogo para que eu possa ter o meu front de loja publicado de alguma plataforma então a gente tem plataformas nós também trazendo trazemos para dentro do mix os principais ERPs para que você possa emitir nota fiscal fazer toda a sua atrativa contábil então hoje assim falando um número específico eu não vou te ter aqui mas eu sei que é difícil hoje eu dizer para você um que eu não integre é mais ou menos onde nós estamos hoje acaba sendo os principais do mercado né Alessandro que são os que acabam também tendo maior participação de mercado então B2W via varejo Amazon mercado livre correto entre outros vários que também alguns desses tem integração também sim é Cissa Magazine a gente tem a gente tem assim tem gente tem todos os tem muitos dos tops e tem os que estão vindo também aí numa correria um pouco mais um pouco mais de nicho vamos dizer assim né só mais o pessoal o pessoal vê aqui o bom de você chegar numa idade avançada é tipo eu que eles correm para ajudar o velhinho aí ó chegou a resposta chegaram e falaram cara é mais de 20 aqui já pelo menos é um número né então é mais são mais de 20 marketplace que a gente integra hoje perfeito bom tem algumas outras perguntas interessantes aqui vamos olhar para algumas delas né a Samba Click Market fez uma pergunta bem interessante ali quantidade de SKUs é um fator relevante para performar em vendas esse é um ponto bem importante quantidade de SKUs é quantos produtos eu vou ter listado se isso impacta minhas vendas ou não né para fins de posicionamento e buy box então assim se eu cadastrar um milhão de produtos meu catálogo tende a aparecer em primeiro lugar nos marketplaces não isso não então nesse termo de visibilidade e posicionamento um grande número de SKUs não tem um efeito prático para performar em vendas mas se você tiver um portfólio bem abrangente significa que você tem mais oportunidades de venda mais janelas de venda né e isso sim pode contribuir para você ter um desempenho melhor em vendas então quanto mais produtos de estado você tem mais chance você tem de vender sim desse ponto de vista contribui mas não em termos de buy box um ponto bem importante sobre isso a gente fala isso o pessoal já tende a se empolgar vou colocar um milhão de produtos então vou subir 200 mil produtos no meu catálogo lembre-se que colocar um portfólio tão amplo assim num marketplace ou em vários marketplaces implica em depois ter que gerir todo esse portfólio atualizar preço atualizar estoque atender casos de chamado enfim ter todo esse portfólio pode trazer vendas mas traz muitas obrigações e responsabilidades para o lojista também então às vezes compensa mais você pegar uma curva A um conjunto específico de produtos que você tem um portfólio específico que você sabe que vende bem que tem potencial que você sabe que tem preço que você tem estoque foca nesses produtos domina bem a operação dos marketplaces domina bem as plataformas entende como cadastrar eles e depois vai escalando isso gradualmente porque assim você consegue ter um crescimento sustentável da operação e aí os resultados podem ser até bem mais positivos não sei se tem algum ponto para acrescentar sobre isso Alessandro eu acho que essa é esse cuidado que você falou que toda movimentação vou colocar 20 mil SKUs ou 10 mil SKUs você tem que lembrar que vai ter pós-venda pré-venda catálogo foto tudo isso para você gerir é muito fácil perder a mão de um número muito grande de SKUs se você não tem isso o processo organizado de como tratar disso esse é um ponto super importante você só colocar o produto lá porque eu tenho um catálogo extenso ou posso comprar algo com agilidade no mesmo dia então eu vou pegar o catálogo todo do meu fabricante e vou subir isso geralmente não dá em grandes resultados Perfeito outra pergunta que tem ali essa é mais para você Alessandro da Airfall Comércio também falou do valor da Ideres se tem alguma porcentagem como que é isso é uma coisa que a gente desde o início a gente fundou o Ideres para cobrir um gap de mercado que eu sentia falta que era sempre que eu traz tecnologia para facilitar o meu dia a dia como vendedor eu encontrava uma dificuldade grande de processualizar isso vamos dizer assim de entender o custo que estavam me cobrando com o valor que estavam me entregando então isso era um gap muito grande para mim todo mundo vinha me cobrar percentual da minha venda eu falava poxa não estou ainda preparado para ter sócio aqui já por que? porque eu acho que quem gera valor que é o caso do Allist ele tem a mágica na mão de fazer você vender isso sim merece percentual eu cuido do lado que é processo eu cuido do lado que é etiquetagem eu cuido de um lado que é diferente eu não tenho direito a percentual sobre a sua venda então eu cobro na verdade por volume de pedido processado não tenho taxa de implementação de não ter taxa de percentual sobre as suas vendas porque hoje em dia você está falando de um mercado que é muito competitivo e quem não agrega valor de uma forma tão forte como o Igor agrega ali não pode cobrar percentual então a gente oferece um serviço de volume para você um serviço de facilitação se eu tivesse um canal de venda chamado Ideires onde você colocasse o seu produto e eu conseguisse fazer ele vender da noite para o dia que é o que o List faz eu me sentiria no dever e na obrigação de cobrar percentual mas como não é esse o caso a gente cobra sempre por pedido processado então a gente começa lá com 299 que é o nosso plano inicial a gente tem uma abertura muito grande de entender a tua situação atual qual é o teu ticket médio qual é o teu volume de venda aonde quer ser o maior impacto nós temos hoje aqui clientes que vendem drones de alto valor agregado e cada drone é 8 mil reais e eu tenho clientes que vendem capinhas de 8 reais a gente sempre tenta entender onde vai cair esse preço que curva que a gente pode fazer de parceria se você pode ficar com a gente mais tempo se você pode fazer um trimestral um semestral com a gente para a gente poder te oferecer descontos e fazer com que isso seja mais facilmente agregado a sua operação então a nossa ideia não é ser cara a nossa ideia é ser econômico ser viável e te oferecer tecnologia acessível bacana bacana outra pergunta que chegou ali a gente já vai caminhando para o final não tem muito mais tempo aqui a gente é reservado uma hora apesar do atraso mas a gente consegue esticar um pouquinho o pessoal da Viva Leve Fitness perguntou assim com relação a fotos e descrição se eu tiver um produto anunciado e ele sofrer alterações no fornecedor qual a sugestão de vocês já que não dá para mudar esse é um ponto bem importante o fato de você não conseguir mudar um anúncio no marketplace por exemplo com absoluta facilidade você clica lá e já edita e troca e está resolvido não quer dizer que seja impossível mudar aquele anúncio se você precisar fazer uma mudança de anúncio no marketplace você pode sim abrir um chamado se você vender esse produto anunciado via o list você abre um chamado no list a gente dá encaminhamento nisso se você está vendendo direto no marketplace você pode abrir um chamado no marketplace pedindo alteração com essa justificativa e aí provavelmente você vai conseguir fazer essa mudança então não é uma coisa totalmente bloqueada tem alguns elementos que você consegue trabalhar para corrigir isso a própria VivaLev também pergunta de preço a gente trabalha com suplementos tem aproximadamente 110% de margem de lucro no list mas não conseguimos ter um volume alto de venda se você recomenda alguma porcentagem mínima para o preço o que eu recomendo é uma porcentagem que seja saudável para o seu negócio tem os custos de operação no list tem os custos de operação no seu negócio o que você precisa levar em conta é considerando todos esses custos qual é o preço que eu consigo praticar que é competitivo dentro da média de mercado o list por exemplo dá esse insight dentro da ferramenta a hora que você coloca um preço lá a ferramenta do list diz se aquele preço está acima abaixo dentro da média de mercado com base naquela informação você define se o seu preço é acessível se ele está competitivo e se ele vai enfim ter uma proposta de valor que no final do dia sobra em lucro para a empresa sobra em resultado para a empresa então essa é a conta que eu recomendo isso varia de negócio para negócio essa empresa para a empresa que é um pouco também do que a Alessandro estava falando para ideias o pessoal da GitStore falou que está tendo um probleminha com a plataforma do list já anotei aqui vou levar para a nossa equipe de suporte para entender o que aconteceu também vamos tentar fazer a resolução disso aí o mais rápido possível teve o pessoal ali comentando que faz a estratégia de trazer o portfólio importante principal e tudo mais pessoal perguntando e falando enfim de comissão de valores e tudo mais temos espaço para mais uma perguntinha antes de encerrar o que temos aqui Rafael Melo perguntou como que é o controle de estoque perguntas e preço em todos os marketplaces acho que aqui também é legal trazer as possibilidades que a Ideias dá né Alessandro se o vendedor quer estar em vários marketplaces ter essa gestão centralizada é um ponto importante na Ideias ele consegue fazer um pouco disso sim uma das coisas que a gente sempre prezou aqui desde o início é você poder tratar todos os marketplaces todos os seus canais de venda então isso entra agora aí ao list na verdade você entra com todos os outros marketplaces onde você pode receber solicitação de informações ou perguntas quais sejam eles ou fazer tratativas de pós-venda em um único portal em um único painel então respostas feedbacks que às vezes você precisa dar alguns canais você precisa fazer algumas movimentações que só integradores fazem então a gente sempre preza muito para você centralizar a tua operação para facilitar quem está passando por essa dor sabe que quando você tem um marketplace é uma coisa quando você tem dois é outra quando você tem dez é uma coisa impossível você tem que ter um canal centralizador para facilitar a sua vida traduzir uma ação sua em multiplicidade que é ajuste de estoque hoje na Olist se você vamos supor vende algo você trabalha com um PDV que é o Bling vamos supor vendeu algo no seu balcão e você também vende online e você demora para fazer essa junção isso te traz problemas se você utiliza o IDERIS você vendeu algo no seu PDV SKU está conectado com o IDERIS eu vou lá e aviso ao list olha isso daqui tem uma unidade a menos no SKU então essa que é a parte importante de você ter o integrador você facilitar essa gestão multicanal e você poder navegar essas águas que são turbulentas quando você não tem uma ferramenta correta que acontece o que você encontrar fazer uma venda de o que você não tem pior coisa que existe você não colocar algo que você tem a venda que você deveria ter a venda porque você processou alguma devolução e não pôde recolocar a venda organização então o importante é você ter uma ferramenta aqui eu tiro o chapéu de ideias e falo olha você vendedor procure tecnologia agregue tecnologia no que você está fazendo para que você possa atender um canal de venda legal como é a Olist existem vários disponíveis no mercado tenho grande certeza que nós somos um dos melhores hoje mas não é na verdade uma solução para todos eu acho que cada operação merece um tipo de integração merece um tipo de tratativa eu acho que uma das suas obrigações principais é ter tecnologia se for com a gente aqui vai ser um prazer poder atender vocês a gente vai ser um prazer poder negociar aqui para que caiba dentro da operação de vocês show de bola bom a gente também passou um pouquinho do horário aqui mas acho que agora a gente já tem que encerrar a gente já tinha uma agenda meio programada para o dia de hoje então só queria agradecer a todo mundo pela participação mais uma vez agradecer ao Alessandro agradecer a todos que perguntaram se alguém ali a gente viu que teve algumas outras perguntas que não foram respondidas a gente traz isso aí em outro contexto depois também para responder para o pessoal lembrar que o Olist e a ideia estão sempre à disposição inclusive com essa integração disponível nativa para quem quiser ter essa performance nacional da média enfim se quiser operar melhor no marketplace ter agilidade conseguir ter mais liquidez para venda então contem com a gente para isso no que precisar abrir a palavra para o Alessandro fazer as palavras finais e a gente faz esse encerramento pessoal quero agradecer de novo acho que Igor obrigado por ter aberto o canal para a gente nos receber aqui é sempre um prazer é uma integração que funciona super bem a gente está disponível para sempre poder melhorar sempre receber apontamentos de melhorias e também de a gente poder falar sobre planos futuros de outras situações que a gente pode criar entre o Olist e o DERIS para que beneficie o vendedor então estou à disposição de vocês agradeço a presença do pessoal também quem precisar de qualquer coisa com relação à tecnologia para a integração entre em contato com a gente que a gente vai estar disponível isso aí então agradeço a todos vamos manter no contato aí e até a próxima tudo de bom para vocês e tchau tchau obrigado pessoal até mais tchau tchau